Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Natália, sou a professora de português e redação nos terceiros anos, juntamente com as professoras Aline e Raquel, e além disso sou a PDT da turma de vocês. O que é PDT? Professora, diretora de turma. É aquela professora, aquele professor que tem um vínculo maior com a turma, que é a padrinha turma, né, que é responsável direta pela turma, cuida, tenha um cuidado maior com vocês, com a aprendizagem de vocês, né, se vocês estão entendendo bem as disciplinas, se vocês estão participando das aulas, né, se estão tirando nota boa, nota baixa, né, nós vamos estar lá, vocês vão abusar da minha cara, porque a gente perturba mesmo de manhã, de tarde e de noite, estamos lá acompanhando de perto o ensino, a aprendizagem de vocês, certo? Além disso, vocês que estão no terceiro ano, nós também acompanhamos a isenção e inscrição de vocês no Enem, certo? Chegamos juntos, ajudamos vocês, ok? No que vocês precisarem. Nós já temos o nosso grupo do WhatsApp, por lá vocês ficam sabendo de tudo, tudo, tudo sobre a escola, certo? Todas as informações importantes, os eventos da escola, então é importante que vocês consultem, vocês olhem esse grupo diariamente também, rotineiramente. Primeira coisa que vocês façam, né, é como escovar os dentes, certo? Vocês vão fazer com esse grupo, olhar as informações, porque senão vocês vão se perder. Por isso mesmo que ele está restrito apenas os administradores, porque às vezes a gente se empolga nas conversas, conversa sobre outras coisas e as informações importantes acabam se perdendo, certo? Mas às vezes eu vou precisar abrir o canal de comunicação para que vocês voltem a alguma decisão importante, certo? Mas, na maioria das vezes, ele vai estar restrito aos administradores. Isso não impede que vocês criem o grupo de vocês, só com vocês, alunos. Se quiser me colocar também, pode colocar, não tem problema, certo? Para que vocês possam interagir e ter uma dúvida coletiva, enfim. Caso vocês não queiram fazer esse grupo só de vocês, vocês podem, em qualquer dúvida, me contactar, né, no privado, ok? Mas estaremos aí juntinhos durante esse ano de 2021. Estou aqui à disposição para o que vocês precisarem com relação aos assuntos pedagógicos, aos assuntos da escola, certo? Então, que nós tenhamos um maravilhoso ano letivo de 2021. Até a próxima!